A história está completa. Estreou ontem no Rio o último filme da série Star Wars. Os fãs entraram no clima para assistir a sessão. Horas antes da sessão começar, a fila de fãs já era grande. Esse grupo chegou às sete e meia da noite para assistir a sessão que começava às nove e vinte. Tanta hora de espera assim, vale a pena? Vale sim. Comprei segunda-feira o ingresso. Estou esperando há três anos já para ver o filme. Pô, sou muito fã. Vim lá de Jacarepaguá até o Largo do Machado só para ver o episódio de três meus amigos na estrela. Para conferir o último filme da série Guerra nas Estrelas, alguns fãs vieram a caráter. Cristiano Pelosi assistiu todos os filmes da série. E no meio de tanta ficção científica, o que ele mais gosta é o lado humano dos personagens. Tem a queda, né? Porque todo mundo fala queda para o lado negro. É algo que vem... é aquele lado sombrio que todo mundo tem dentro de si. É isso que esse filme está mostrando. Quando esses dois fãs chegaram fantasiados de Darth Vader e Jedi, o público foi ao delírio. Para completar a cena, os dois ainda travaram uma batalha. Essa jovem veio vestida como a esposa do malvado Darth Vader. Para eles, uma grande curtição. Quase um estilo de vida, né? Não é só ver o filme. É curtir junto com o pessoal, é brincar. Todo mundo pede para tirar foto com você. Então, há uma interação muito grande com o público, com o pessoal que curte. A criança adora ver a gente fantasiada. Então, é muito gratificante. É bem legal mesmo. A Vingança dos Sith, o sexto filme da série Guerra nas Estrelas, está sendo exibido em 450 salas do país. Nas telas, um show de efeitos especiais, fruto da tecnologia digital. Uma superprodução que põe fim à saga iniciada em 1977. Uma criação do diretor americano George Lucas, que sempre foi sucesso de bilheteria. E ao longo dos últimos 28 anos, movimentou bilhões de dólares em todo o mundo. Para os fãs, a série Interestelar vai deixar saudades. Ao mesmo tempo, a gente fica feliz por ter visto um filme que mostra a transição do Anakin Skywalker para o Vader. E ao mesmo tempo, fica triste porque não vai ter mais nada, sabe? Em relação aos filmes. Já bate uma saudade mesmo agora, que ainda o filme está no cinema. E ao mesmo tempo, fica feliz por ter visto um filme que mostra a transição do Anakin Skywalker.